Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete, você vai ver nesta edição Homem detido ao tentar cometer furto em escola de Erestim Defesa do principal suspeito do caso dos bombons de viadutos Aguarda recurso do STJ Vendas de material escolar tem aumento de 15% Termina no fim do mês o prazo para parcelar o IPVA no esporte Ipiranga entra na segunda semana da pré-temporada As principais notícias desta terça-feira, a partir de agora Um homem de 28 anos foi detido pela Brigada Militar na noite desta segunda-feira Ao tentar invadir uma escola para cometer furtos Ele foi flagrado quando tentava entrar no estabelecimento por uma janela Mesmo conhecido da polícia por cometer furtos Ele foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento Ouvido e depois foi liberado A defesa do principal suspeito do caso dos bombons envenenados em viadutos Aguarda recurso do Supremo Tribunal de Justiça O caso ocorreu em 2014 Quando uma pessoa morreu e outras duas tiveram graves complicações Após ingerir o produto Rinaldo Magarinos Vernes, que está preso em Erestim É apontado pelo Ministério Público Como autor de um homicídio e duas tentativas de homicídio Após enviar via Correios Uma caixa de bombons envenenados para a ex-namorada Cátia Passarini em viadutos O recurso no sentido de tentar anular a sentença Que decidiu levar o réu a julgamento popular Venda de material escolar em Erestim tem aumento de 15% A repórter Paloma Mocelin tem as informações O movimento nas papelarias de Erestim já aumentou com a venda de materiais escolares No final do mês de dezembro já era possível perceber um grande fluxo de clientes nas lojas Mas assim que começou o mês de janeiro O movimento aumentou significativamente E deve ser ainda maior nos próximos dias Por isso reaproveitar os materiais em bom estado Pesquisar preços e antecipar as compras São lições fundamentais para que se possa economizar Conforme informa o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Os pais devem prestar atenção nos materiais que precisam ter o selo do Inmetro Para que a segurança esteja prevista conforme o regulamento De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritórios Os reajustes dos produtos de material escolar, exceto livros didáticos Ficaram entre 8% e 5% E bem acima da inflação oficial do ano passado Que foi de 2,95% Somente os preços dos cadernos subiram 4,32% em relação a 2017 A compradora do setor de material escolar do Master Supermercado de Erechim Salentou o aumento das vendas e da procura de pais e filhos Sempre por um material de qualidade, mas com um bom preço Sim, estamos percebendo em virtude também O ano letivo estar começando antes, esse ano Em torno de uns 15% já Mas o pessoal está trazendo as listas agora para o setor de bazar Acreditamos que a partir agora do próximo mês Devam sim ser aumentados bem mais ainda a venda Termina no próximo dia 31 o prazo para o contribuinte Parcelar o pagamento do IPVA 2018 em até 3 vezes Ou quitar o imposto com descontos que podem chegar a 22,4% No caso do parcelamento, até essa data É preciso pagar a primeira prestação Segundo a Receita Federal, até o momento 28% da frota que precisa recolher o tributo Está em dia com o imposto Outras informações sobre o parcelamento E descontos para pagar o IPVA Você acompanha no portal atmosferaonline.com.br Agora falamos de esporte O Ipiranga entra na segunda semana da pré-temporada As informações com Edson Castro O Ipiranga já está em sua segunda semana de pré-temporada Em preparação para a estreia no campeonato gaúcho da Série B Os últimos dias foram de foco na preparação física Mas também dos primeiros trabalhos comandados pelo treinador Márcio Nunes A comissão técnica já fez os primeiros testes Já fez as primeiras avaliações Já participaram de alguns trabalhos com bola E está contento Acho que tanto eu quanto o Márcio, o Brida, o Jean Todo o pessoal da comissão técnica está vendo que a dedicação dos atletas é intensa E o importante para nós nesse momento é que eles estejam dispostos A participar desse momento do clube A participar dessa nova etapa da história do Ipiranga E com certeza ir em busca do título, em busca do acesso Que é o mais importante para a instituição nesse momento Primeiramente a gente busca essa evolução física Por parte do professor Alexandre Que está sendo muito boa nesse primeiro momento, nos primeiros dias E depois a gente vai incluindo Aquilo que a gente tem de ideia, pensamento sobre o modelo de jogo Já começamos uma adaptação com bola Hoje novamente mais uma parte técnica com a parte da comissão E a gente começa a adaptar aquilo que a gente quer Para o desempenho da equipe durante a competição Na tarde desta quarta-feira A comissão técnica e alguns jogadores Participaram da primeira entrevista coletiva na pré-temporada O trabalho eu já conheço Desde a minha primeira passagem Aqui que até então o Jean era ainda jogador E o mesmo preparador físico que o Alexandre E para mim está sendo tranquilo Que a gente fica mais à vontade já conhecendo o pessoal que a gente vem trabalhando E estamos trabalhando forte Vamos nos dedicar mais do que foi em 2014 O trabalho que o Jean vem realizando com a gente Os goleiros começaram a primeira parte ali Fazendo os trabalhos físicos Estamos alternando trabalhos com bola e físico Então já estamos trabalhando um pouquinho com bola Faz umas quatro sessões E o Jean dá essa liberdade Para a gente sempre estar interagindo Junto com os goleiros mais jovens Mas eu não vejo dessa forma Porque todos os goleiros são goleiros de muito potencial Além de jovens Tem grandes valências E um futuro brilhante aí pela frente Então está sendo Esse início de trabalho está sendo bem produtivo Para todos nós Hoje ficamos por aqui Outras informações ao longo da nossa programação Na TV Atmosfera No portal atmosferaonline.com.br Ou no Facebook Voltamos nesta quarta-feira Às 8h30 da manhã Com Atmosfera News ao vivo Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós somos o Cicred E fazemos junto com você Uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta E descubra que gente que coopera Cresce Vestibular URI Segunda edição Inscrições até o dia 31 de janeiro Pelo site Vestibular.uri.br Prova dia 4 de fevereiro Vestibular URI Se joga O conhecimento muda sua vida Estima-se que de 20 a 30% da população Possua algum tipo de problema de visão A ótica Jung tem a lente ideal para a sua necessidade Desde lentes progressivas Até as melhores lentes antirreflexo do mercado Vem até a ótica Jung Tire suas dúvidas com um de nossos profissionais Escolha a sua armação E faça o que há de melhor para a sua visão Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cheque ou cartão Rua Torres Gonçalves 59 Ótica Jung Um novo conceito em visão Acerte na hora de escolher o presente Chegou o cartão presente master Um jeito muito especial de presentear Todas as pessoas que você desejar Olha as vantagens Facilita pra você E agrada a pessoa que você vai presentear Você coloca o valor que desejar Tenha certeza que a pessoa presenteada Vai comprar o que realmente quer E ainda Uma loja inteira de opções incríveis para escolher Cartão presente master Um jeito muito especial de presentear Em todas as lojas master supermercados E ainda não é a pessoa que tem que ser E ainda não é a pessoa que eu não fale